Olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, hoje eu vou mostrar aqui como a gente vai fazer para matar a Tusk Pera, deixa eu parar de mexer o saco Bom, o que é a Tusk? Esse bichinho aqui, ela vai dropar muita coisa para a gente Eu vou estar matando ele aqui com uma piranha, e não está no modo tão mais difícil Primeiro, eu vou matar primeiro essa parte aqui, tira esse escudo dela e ficou verde ali Nossa, tem um bicho mexendo o saco aqui, vai para lá medonhos Parou? Bom, enquanto eu mato essa desgraça que estou aqui do lado, primeiro vou tirar essa proteção da tampa dela Estou com uma piranha aqui, e vou bater naquele verdinho Não sei se esse bicho parou de vir atrás de mim, desgraças Nossa, que bicharada de inferno aqui Onde vocês vieram, desgraças Bom, estou indo ali, vou bater naquele verdinho, batendo na pata dela, vai apagar aquilo lá Nossa, eu bati com uma lanca aqui Eita desgraça, bicho Nossa senhora Deixa eu ver o seguinte, eu vou confiar com o Ashwing Invisível, pronto Toca aqui uma lanca Tá com a lanca Lanca Pronto Invisível Seguinte, está vindo ali, agora dá para jogar Eu tirei a proteção dela, aquela parte que estava na patinha dela E agora eu vou atacar aqui, está vendo? Não sei se ela pode pular E vou mirar ali, ficou mais perto, muito longe também Não dá nem eu enxergo, está vendo? Vou mirar aqui E eu dei um tiro ali Beleza? Puta, puta Eu não tirei a deline Vamos lá Enquanto ela pula igual uma louca, você sai batendo Opa Gente, foram duas, são quatro Patas, né? Na verdade Atira, atira Só aquele lado ali, é Como eu estou com um Ashwing, é invisível, olha Vê lá Pouquinha vida tem, olha Pronto Batei Como se eu consigo pousar lá, para mostrar para vocês O drop Beleza? Qual que é o drop? O que é interessante fazer isso daqui, olha Eu vou botar para a base lá Porque se não, eu não consigo gravar o vídeo com esse negócio Me enchendo o saco e atirando em mim Mas vocês vão entender um pouco melhor porque eu estou fazendo essa task Vocês entenderam, né? Eu vou pegar lá Eu estou com uma Rubico, né? Rubico, desculpa Com uma Lanca Olha o drop disso aqui, olha Para vocês entenderem um pouquinho mais Que interessante Olha ali, olha Olhos de Tralloc Chip, está vendo? Então nesse level Eu tenho os itens um pouquinho mais fracos Agora é o seguinte Vou voltar ali para a base Deixa eu botar Opa, outra missão não Botar não Vou botar ali dentro Eu deixei o jogo sozinho Que foi mais fácil de entender o que eu fiz Daí eu vou voltar No jogo mais Forte Vou sair aqui O que eu fiz? Eu vim aqui, olha Está vendo? No Conso Deixei o jogo solo Caçada A parte que eu fiz Foi essa aqui, olha Eu vim aqui na caçada Tá? Eu estava Eu fiz assim, olha Está vendo? Entre o level 20 e 40 Você vira o drop, né? Eu vou fazer agora sozinho Matar ela aqui no level mais hard Que é no... Pegando uma axe, está vendo? De 40 a 60 Beleza? Deixei o jogo solo Opa, tem um mosquitinho Deixei o jogo solo Tá, olha O jogo solo E vou Estar com a Lanca Deixa eu mostrar minha build aqui, olha Equipamento Arsenal Que é mais fácil, tá? Aprimorar Essa é a build da Lanca, tá? O que é o principal? Que ela tem é o dano corrosivo A Tusk Ela... Ela tem um dano... Ela tem um ponto frágil Que é O dano corrosivo, tá? Então você usa aqui, olha Essa configuração Depois vocês dão uma pausa aí no... No vídeo E pode estar... Quem não tiver uma... Um Riven Da Lanca Você pode também estar usando Tá? Um outro tipo de... De... Como essa aqui tem elétrico, tá? Você pode colocar aqui também o dano elemental Qual que é desse? Deixa eu lembrar qual que era o elétrico aqui Aqui, olha Ok? Você pode estar substituindo aqui, olha Porque essa aqui tem dano elétrico, tá vendo? Então você põe a mesma coisa com ela E você põe aqui pro... Storm... 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 Ok? Beleza gente? Então vamos voltar de novo lá, rapidinho Deixei o jogo solo e vamos procurar a Tusk no modo mais hard e eles vão perceber que você tem que dar mais dano né mas o lado bom é que você vai dropar muito mais itens até eu fiquei farmando comigo meu aqui foi eu achei bem melhor agora eu tenho uma plaquinha nova de vídeo então se você ficar muito mais ou menos aqui ó ela costuma aparecer essa região aqui é esperto com o barulho dela então ela aparece nessa área do mapa ali e tal lembre que está no modo mais difícil que é na parte do silêncio que eu ouvi estou ouvindo ela? ali achei ela achei ainda bem que achei ela agora eu vou ficar por cima dela invisível depois eu mostro a build da shwing tá ó vou tirar a pata primeiro beleza enquanto a louca fica ali eu estou muito longe estou mais perto dela se não não tem que ter um pouquinho de paciência para não desperdiçar muito o tiro enquanto ela não pode se mexer se estiver em grupo é melhor né é quando ela faz as pericepadas dela o pau aumenta o meu dano aqui estou usando a lanca mas está usando ela aqui é um pouquinho mais chato mas... e ai? e ai? e ai? e ela já foi olha o desespero dela já está batendo um pouco de mim? se você vir em grupo aqui gente ajuda bastante viu? eu tirei metade dela enquanto ela fica enquanto ela fica ai! ela está me matando me matando sozinha eu tirei a pata aqui foram duas? eu tirei a pata aqui ai não tem muita pata ali ai não tem muita pata ali ai filha eu tirei aquela lá tem uns bichinhos bigualzinhos e ai acho que não tem uma lá falta só aquela ali deixa eu contar de vida falta só mais uma ali e ai? e ai? Eita, peste que é pulando, cadê? É outra patinha, vira ali, é que tem uns inimigos aí, que se conta uma paga, sei lá, ela geralmente fica mais quieta aqui, mas, nossa senhora O que é a pata dela? Aquela de lá, né? Tem que ter tia no cantinho Colou, colou, naíso, ó, receitou, naíso, se ela secar assim não vai conseguir, não vai conseguir ficar invisível com o... E aí? Peraí Peraí, matei, beleza? Peraí Deu trabalhância, agora você vai ver o que que dropa, batando ela na parte mais difícil, que esses peste que você mexe no saco aqui Ah, matei, beleza, vamos lá voltar pra base Eu quero mostrar o que que eu dropei, pra vocês verem, sei que deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas vou mostrar a diferença do drop, dela, você entendeu, né? Bate ali nas patas, né? Destrói aquela parte do... Da proteção Depois você vai atirando no mesmo cantinho da dana Olha lá, olha a diferença, gente, do drop, ó, tá vendo, ó Peguei essa pedra, pedras raras, tendões Isso é aleatório, mas você vê que o drop é bem maior, tá vendo, ó, tá vendo, ó E a quantidade também é interessante, tá vendo, ó, lá, beleza? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, porque assim, vocês entenderam como é o porquê disso aqui, né? O drop dela é bem melhor, tá? Então você pode vir aqui, ó, botar ali no conzo, certo? Caçadas E é o seguinte, quanto maior for o level da caçada, maior vai ser o seu drop, ok, pessoal? E eu vou fazer um vídeo sobre a Praga Estelar, tá? Porque vocês viram lá que tinha uns bichinhos atacando a Tusk Só tem isso porque tá tendo um evento que chama Praga Estelar, beleza? Até a próxima, pessoal, deixa o joinhazinho, likezinho, espero que tenham gostado do vídeo e melhoramos a qualidade do vídeo É isso aí, pessoal, até a próxima!